Música Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. O programa vai falar das penas e medidas alternativas de defesa dos presos provisórios no país. O governo federal vai investir R$ 4,2 milhões para ampliar o número de núcleos de acompanhamento desses presos. E para isso vai financiar projetos de implantação dos núcleos pelos estados e distrito federal. Sobre o assunto, eu vou entrevistar o diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Augusto Rossini. Muito obrigada pela presença. Obrigado pela oportunidade. Esses núcleos de acompanhamento já funcionam em vários estados. Qual é a novidade deles? Qual a novidade desses núcleos? Como é que eles funcionam? Sempre lembrando, e é bom lembrar, que alternativa penal ou pena alternativa, como queiram, não significa impunidade. É aplicação de pena, é restrição da liberdade sem o encarceramento. E essa política já não é tão nova no Brasil e o Ministério da Justiça, há exatamente 11 anos, implementou, fortaleceu, induziu essa política, custeando, fazendo os repasses para a criação de núcleos como este. A novidade, para responder a sua pergunta, diz respeito às cautelares penais. Até o ano passado, não havia no Código de Processo Penal a possibilidade de um juiz soltar uma pessoa e mandá-la, por exemplo, a uma restrição de liberdade pela via, assim, da questão da casa. Ou seja, deixar aquele que está respondendo ao processo ficar em prisão domiciliar. É uma novidade da lei processual e outras limitações, até o uso da tornozeleira eletrônica e etc. Então, esta é a novidade. Esses núcleos não vão mais cuidar tão somente daquele indivíduo, daquela cidadã que está em alternativa penal, cumprindo pena alternativa, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana. Ou seja, aquele que já tem pena e também vai cuidar daquele que responde ao processo. Aquele que já foi julgado e já tem uma pena a cumprir, né? Já foi condenado e tal. Cuidávamos daquele que tem pena. Pena compatível com a liberdade. Agora, nós vamos cuidar também daquele que responde ao processo, mas o juiz entende que durante o processo ele pode ficar em liberdade. Nós vamos fazer o acompanhamento e fazer com ele a mesma coisa que fazíamos com relação àquelas pessoas condenadas, mas que não tinham ido à prisão. Agora, como que os estados e o Distrito Federal devem fazer para receber esses recursos? O chamamento está em aberto até o dia 5 de abril. É um edital que está no site do Ministério da Justiça, no link de PEM. E o estado, na verdade, quando eu falo estado, a unidade federativa, fala secretaria de justiça. Porque há estados que o Ministério Público faz, há outros que a justiça faz, outras secretarias que não a de justiça fazem. E nós queremos sugerir e induzir que sejam as secretarias de governo, do executivo que tratem deste assunto. E aí o chamamento é dirigido a essas secretarias. E os estados têm que se inscrever no sistema próprio, que está no edital, e preencher aqueles requisitos, preencher aquelas exigências do edital. Para que tenha condições de oferir e ter esses recursos repassados. E são da ordem de 4 milhões e 200 mil, sendo que cada projeto tem um valor mínimo de 100 mil reais. Isso já é considerado a parte do estado, que é daquela compensação, a contrapartida que o estado tem que dar. Ou seja, são contratos de repasse, são repasses a partir de 100 mil reais. E se você me permitir, eles vão equipar, nós vamos transferir recursos para compra de materiais, utensílios próprios para isso. E também para o custeio de treinamento daquelas pessoas que lá vão trabalhar. E também para repassar o custeio da contratação de psicólogos, assistentes sociais, advogados e etc. Esse é um grande diferencial. Esse é o diferencial. E mais, há que se considerar que a defensoria pública também é chamada a exercer o seu papel, a sua missão, que é fundamental. Na medida em que ela, em conjunto com esses núcleos e também recebendo recursos para isso, vai fazer o acompanhamento desses presos que podem ganhar a liberdade para tanto, vão ser encaminhados para os núcleos. Ou seja, a defensoria, que é uma instituição séria, valorosa, vai ter mais condições de exercer a sua finalidade, a sua missão, com os recursos que o governo federal vai repassar. E eu quero lembrar também que esses recursos, eles vão até dois anos. E nós queremos que os estados, após constituídos esses núcleos, eles próprios os mantenham, porque nós entendemos que isso reduz o déficit carcerário, retira a pessoa do cárcere e nós deixaríamos o cárcere só para quem realmente precisa, para quem é perigoso e não tem como conviver em sociedade, pelo menos até a sua perfeita ressocialização. Esses recursos vão ajudar a diminuir, a reduzir o déficit carcerário? A ideia é manter... Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é não colocar pessoas novas no cárcere, para tanto aplicando as penas alternativas, dentro da legislação, essa pessoa apresenta requisitos pessoais e requisitos objetivos, como a questão do quanto da pena, o crime sem violência ou grave ameaça, né? Esse é o primeiro critério. E também tentar retirar do cárcere aquelas pessoas que respondem a processo, mas que ostentam condições subjetivas, pessoais e objetivas, que o juiz verifica no processo, de voltar ao convívio antes mesmo do fim do processo. Ou seja, que eles possam ter controlado essa liberdade e os núcleos vão existir para isso, justamente para que eles sejam retirados daquele ambiente, que nós sabemos que é nefasto para a nossa tristeza, porque não é um ambiente onde tem pessoas necessariamente que não cometeram crimes. Um ambiente de convivência de pessoas que efetuaram condutas, praticaram condutas, tidas como criminosas na nossa sociedade. Ou seja, não permitir que novas pessoas entrem, fortalecer isso, que já existe, mas fortalecer e permitir que o juiz tenha condições de autorizar a volta ao convívio social daquelas pessoas que não necessariamente precisam ficar no cárcere até o fim da sua pena ou até o fim mesmo do processo. Hoje em dia, muitas pessoas voltam? Existe um percentual, um estudo nesse sentido? Sim. Há estudos de caráter universal. Há países ricos que têm política criminal muito consolidada e têm altos índices de reincidência. A reincidência, para a nossa tristeza, ela tem índices mundiais de 50% em média. Países ricos. A nossa chega a 70%. Se nós conseguíssemos reduzir a reincidência, nós não alimentaríamos, nós não retroalimentaríamos o sistema penitenciário. O que quer dizer? Para a nossa tristeza, pessoas novas entram no sistema e aquelas pessoas que já saíram voltam para lá. Por isso que também há um aumento exponencial de pessoas presas. Nós temos algo em torno de 520 mil pessoas presas no Brasil hoje. É muita gente presa. Esses núcleos que já existem, já funcionam, tem algum resultado positivo que já foi apresentado? O que quer dizer? Nós temos mais de 500 mil pessoas que já passaram pelos núcleos e não voltaram a delinquir. Há muitas pessoas que estão na margem, entenda? Estão em vias de cometer o crime ou cometeram e foram surpreendidas, mas que não querem voltar para o crime. E não são só aqueles crimes sem intenção, como os acidentes de trânsito. Eu e você podemos um dia ser levados a prestar serviço à comunidade por estarmos dirigindo imprudentemente e atropelarmos alguém. Isso acontece na vida de qualquer pessoa. O seu filho, o meu filho, as famílias, ou seja, o crime não é alguma coisa que só os bandidos cometem. Nós também, eventualmente, podemos nos ver diante de uma situação delicada. E as alternativas penais, elas servem justamente para que pessoas que tenham condições pessoais não serem inseridas no cárcere. Não quer dizer que levar ao cárcere significa justiça ou não colocar no cárcere significa injustiça. Há sim, e o mundo sabe disso, nós vemos no mundo inteiro, a mídia nos mostra todos os dias situações que as pessoas podem cumprir penas compatíveis com o seu crime, com a sua conduta criminosa e compatíveis com a sua situação, com a sua condição. Isso é plenamente possível. E nós temos que fortalecer essa política para não passar para a comunidade, que só a cadeia resolve. A cadeia resolve, sim, uma parte do problema. Mas o problema é muito maior e muito mais complexo do que simplesmente jogar no cárcere dessas pessoas. Então, assim, essa é a política que nós queremos induzir, que os estados possam, com qualidade, com tranquilidade e nesse primeiro momento com recurso, com estofo, com condições de instituir a política para que ela ande sozinha no futuro próximo. Daqui dois anos, 10, 15 e 20. Até em respeito àqueles que construíram a política já há muitos anos e que têm todos os nossos elogios neste sentido. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade em respeito, inclusive, àqueles que construíram a política, fizeram dessa política alguma coisa já consolidada, mas temos que avançar e a oportunidade de mostrar para a sociedade, para o público, aquele que está em casa, essa política que é séria, é consolidada. É isso que a gente quer. Muito obrigado pela oportunidade. Mais informações no www.mj.gov.br. Se você quiser rever esta ou outra entrevista do programa, é só acessar o endereço que aparece na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.